Te louvamos, Te exaltamos, Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor O Seu amor me alcançou, O Seu amor me constrange E me deixe extasiado, maravilhado, Por quem Tu és, Senhor Por quem Tu és, Senhor Tu reinas no trono dos céus, A criação se prostra Aos Teus pés, Tu reinas vestido de glória Os anjos Te adoram, Aos Teus pés Declara isso nessa noite Pra sempre governarás, Teu reino não passará Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alapastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Tu és totalmente amável, Tesouro desejável, Que eu procuro Tu és o fogo apaixonado, Eu sou do meu amado, Tu és meu Pra sempre governarás, Teu reino não passará Ó Santo Deus, quebra o vaso de alapastro Ó Santo Deus, quebra o vaso de alapastro Sobre o Deus, quebra o vaso de alapastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alapastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Ó Santo Deus, quebra o vaso de alapastro Ó Santo Deus, quebra o vaso de alapastro Eu derramo aos Teus pés o meu louvor, minha adoração, minha adoração. Por quem Tu és, por quem Tu és, Senhor, derramo o meu louvor sobre Ti, derramo o meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado, Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre esse Deus que sabe me maravilhar, me alegrar com Seu amor. Ó Santo Deus, derramamos e entregamos, atira o nosso louvor e a nossa adoração. Tu és soberano, Deus Tu és grande, Deus Tudo que fazemos, tudo que somos É pra exaltação do Seu nome, Pai Se em nós existe algum caminho mau, Deus Nos reestabeleça, Pai, em nome de Jesus Pai, se há feridas, Pai, cicatriza em nome de Jesus Ó Deus, queremos entregar ao Senhor o perfeito louvor A perfeita adoração, o melhor que temos O melhor que temos, nós reservamos e separamos Para derramar diante dos Seus pés, Jesus Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és, Tu és Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Tu és Tu és Absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Pois Tu és tremendo Mas apesar dessa glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me e amarra-me a Ti Tu és semelho Tu és semelho Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe e acontece Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo E este amor tão grande Eleva-me e amarra-me a Ti Tudo é tremendo E este amor E este amor tão grande Eleva-me e amarra-me a Ti Tu és tremendo Eu vou construir Gravidente Gravidente Tu és meu Tu és meu Meu fundamento Eu vou confiar Somente em Ti Não vou ser acalado Eu vou construir Eu vou construir Minha vida em Ti E Eleva-me a gente Tudo é Seu fundamento Eu vou construir Minha vida em Ti Tudo é Seu fundamento Eu vou construir Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor Mostra que tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo santo Abre os nossos olhos, Senhor Me mostra, mostra que tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo santo Eu vivo só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Eu vivo só pra te adorar Oh, 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 oh Somente os adoradores Somente os adoradores fazem barulho nessa noite E glorifique e exalte o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus Vivemos pra adorar e exaltar o nome de Jesus Você pode levantar as suas mãos nessa noite Dizendo assim, Deus é bom Diga bem forte, Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Vê, nós falamos assim, ó Ei! Senhor, Deus é bom Senhor, tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Tudo que és Te adorarei Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Por quê? Senhor, tu és bom Senhor, tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Senhor, tu és bom Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é bom Ele é bom Ele é bom Ele é bom Declarece, ó Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Te adorarei Te adorarei Aleluia, aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és Deus é bom Deus é bom Deus é bom Ele é bom em todo o tempo Glória a Deus E a alegria dele está presente aqui nessa noite Você crê nisso? Vamos continuar louvando e adorando Ao nome do Senhor Jesus Cante comigo, Senhor A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Aleluia Ele é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar uma troca E saltar as muralhas Joga todo mundo a mãozinha lá pra cima E vamos bem bonito assim Aleluia 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem, Deus já conhece a Jesus É o amor que só tem, Deus já conhece a Jesus É o amor que só tem, Deus já conhece a Jesus Nós te exaltamos nessa noite Senhor, nossa dependência está no Senhor Pode chamar É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Começa a declarar o Senhor E não puder atravessar Chame esse homem com fé Só Ele abre o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Eu te agradeço Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Sei que ofereceu Eu te agradeço Pois sei que o dia me escolheu Entregou tudo Por toda graça que me escolheu Eu te agradeço Por toda graça que me deu Por toda graça que me deu Todo amor que ofereceu Se eu mereceu Se eu mereceu Eu te agradeço Pois sei que o dia me escolheu Me entregou tudo O que era seu Me fez viver